O setor que vende imóveis aqui em Fortaleza está comemorando. É que fechou o primeiro semestre com um crescimento de 5% nas vendas. Isso que me informou foi o pessoal do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, através de Armando Cavalcante, que é seu dirigente. Segundo a Armando Cavalcante, o segmento está muito bem, porque é resultado do próprio contexto da economia nacional, que está indo muito bem. Obrigada. E as vendas de imóveis ocorrem não apenas em Fortaleza, mas também aproveitando o turismo no litoral, muitos terrenos e também outros investimentos. Com a atração de empresas para cá para o Estado, também tem áreas no interior que estão ganhando com a corretagem de imóveis. A previsão agora é de que fechem o ano esses setores que vendem imóveis aqui no Ceará na ordem de 10% de crescimento. E tudo isso sem o Minha Casa Minha Vida, é um problema do governo federal que continua ainda patinando com a burocracia.